Canto que mamá com o papá trazendo para o mundo, Enchim-te em ordem da cor em mão, Enchim-te cheiro de terra, Terra de guentes direto, Abraça o rixo, mantenha-te eu. Que ele te rinha tamanho, Que te inspira tudo crioulo, A Praia Maria. Paraíso, praia, Paraíso, praia, Paraíso, praia, Na burra, gás, quinta, xim, te pás. Paraíso, praia, Paraíso, praia, Paraíso, praia, É o grande amor que tem na pêpo. Hoje em Ben-Li, Pão convidável, Pão no Bacô, João Guilhama sabe que tem, Pedra perfumada, Terra abençoada, É ninho de amor, Santiago é sublime, Esse mente nos culturam, Flor a mar, Meninos sonhadores, Mulheres de luta, Homens trabalhadores, Indiligente, Cidade quente, Por glória tem a história. Paraíso, praia, Paraíso, praia, Paraíso, praia, Na burra, gás, Que te xim, te pás. Paraíso, praia, Paraíso, praia, Paraíso, praia, É o grande amor que tem na pêpo. O cor também, Como criado, E a cirarilina, Que hoje anda nasce, Praia Maria, É o destino de mundo, Esperança de nosso povo, O coração de nosso país. Comunidade, Comunidade, Sonho e saúde, Para toda casa e toda família, Tens a dignidade, Juventude, Não esquece guerra, Nos cidades da Chomane, Princesa de mar, Rainha de terra, Larde, E tudo no Cabo Carmeado. Praia é grande, Praia, Querida e má, Saia, Doce, Mãe, Da cria sempre mais um filho, Caminho é longe, Praia, Masca não cansa, Saia, Nos cimha, E no rega, Nos grande milho. Minha amor, Minha cidade, Paraíso praia, Minha dor e felicidade, Paraíso praia, Minha amor, Minha cidade, Paraíso praia, Minha dor e felicidade, Paraíso praia, Legenda por Sônia Ruberti